E a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Cepsis, que está investigando um esquema de corrupção envolvendo a Caixa Econômica Federal e uma série de outras empresas. Os trabalhos são desdobramentos da Operação Lava Jato. Entre os alvos está Henrique Constantino, um dos donos da BR Vias, que é proprietária da Via Rondon, a concessionária que administra a rodovia Marechal Rondon. Parte da empresa teria sido comprada com o dinheiro de um esquema de desvio de recursos envolvendo o FGTS. A Via Rondon confirmou que Henrique Constantino foi procurado na manhã de hoje pelo Ministério Público Federal para a apresentação da documentação relacionada ao empréstimo tomado junto ao fundo de investimento do FGTS. A empresa disse apenas que a solicitação foi prontamente atendida.